Joga com o alemão número 2, Túlio número 6, o Fred o levantador número 8, Orlando número 10, Otton tem a camisa de número 14 na entrada de rede. Saiu o passe, o Fred pelo meio trabalhando. Ela desviou ali na defesa do Minas, saiu, é ponto do Santo André. É, o Fred com o passe na mão, né, tá procurando utilizar o máximo possível seus centrais, a gente observa aí, né, o Rogério ficou sozinho nessa bola. Sacando o Otton, 2 metros e 4 de altura. Bola veio baixa, ali por São Rogério. O ponto do Minas, de novo bloqueio trabalhando, só que o Orlando salvou, tem mais um ataque do Santo André. Põe o cara do alemão, sai que dá pra salvar ainda, buscou o Rafinha, vem o ataque pro outro lado, quase que passando a bola pro Santo André, trabalha, e bloqueio de novo. A bola não pingou, impressionante, mais um ataque, defesa, só lá no fundo do Serginho. Mais um ataque do Minas, bloqueio sensacional, o ponto do Santo André. Grande rali, né, as duas equipes defendendo muito, a gente viu o Orlando, chegou a recuperar uma bola caída no chão ali, né, fez um grande esforço. O André procurou enfrentar o bloqueio aí da equipe de Santo André, né, não se deu muito bem, a gente viu o Orlando ali fechando muito bem, né, junto com o Otton. O Santo André, sacou ali o Orlando, olha o passe complicado, a briga do Rafinha na rede, ficou do lado azul do Minas, a bola passada de graça pro Santo André, levantamento do Fred na ponta, o ataque não saiu com força, foi uma pingadinha, tem contra-ataque do Minas, no bloqueio, voltou, ponto brigado de novo, bloqueio! O Otton parou, o ataque do Minas! O segundo bloqueio do Otton, o terceiro bloqueio, nesse set da equipe de Santo André, viu o Wanderson aí, né, tentando, a cobertura funcionando, mas com muita dificuldade pra virar essa bola, o bloqueio chegou muito bem ali com o Otton. Chegou lá o Orlando, levantamento, o Orlando veio, não subiu, nem apenas empurrou pro outro lado, contra-ataque do Minas, bloqueio aparecendo, e o ponta do Santo André. Ficou fácil, e o Maurício de novo vai no saque, terceiro saque seguido dele. Passa a bola pelo meio, tentou de velocidade, agora funcionou do lado do Santo André, né? Uma jogada ali com o Otton, e o Otton conseguindo virar, de novo. Fora. Tinha essa impressão também, Calão. O saque de ar do Orlando, a bola levantada pra ele, pro Wanderson, que foi bloqueado. Bloqueio e comemoração do Otton. Não foi uma ideia muito boa do Wanderson, né, enfrentar o melhor bloqueio de Santo André. Bateu pra baixo, o Atos tava com orientação que o Madeira tinha dado no segundo set de enfriar o seu braço esquerdo. Isso é um momento importante aí. Pancada do Alemão no saque, hein? Se deslocou pra fazer o levantamento, o Rafinha, o ataque, e o bloqueio tava ali. O Maurício bateu forte, mas tava marcado. Ponto do Santo André. Passou. Saco do Leleiro. Tancou o levantamento com uma das mãos mesmo, e deu certo, né? Veio ali o Atos. O Atos veio, aliás, o Otton, né? Que veio ali batendo na bola, virando pra equipe do Santo André. E aí chegamos ao décimo sexto ponto e a paradinha. A gente observa essa bola, né, o Fred pegou com uma mão só. O próprio Maurício, assim, você perde um pouquinho, né, a visão de campo. É muito mais fácil você errar no viagem. Otton, tava ali. Pra conseguir virar, depois na bola levantada pelo Fred. Era uma bola meio espetada, né, mas o... Vamos ver o saque de agenda, Lehmão. Tancada. Lehmão pegou a bola pelo meio. Bloqueio sensacional do Santo André. Pra chegar ao set point. 24, 23 pro Santo André. Olha o bloqueio. Parando o ataque do Rogério. Bloqueio do Otton. Otton chegou muito bem. É o primeiro ponto de bloqueio nesse quarto set pra equipe de Santo André. Mas um momento muito importante. Desse jogo entre Minas e Santo André. A grande jogada, Cardão. Foi esse belíssimo ralinho, ainda no primeiro sétimo. O ponto do Santo André que vai terminar num bloqueio. Mas que belo ponto. Sem dúvida nenhuma, né, a gente viu o Orlando ali no chão, recuperando a bola. Enfim, caiu. Grandes defesas, coberturas. Essa defesa do Serginho espetacular. E depois o bloqueio chegou muito bem da equipe de Santo André ali com o Otton. O André Nascimento bateu pra baixo, né. Marcou muito bem ali o Otton. Perfeito no bloqueio. Grande ponto realmente da partida.